Então hoje a gente vai dar sequência ao vídeo lá da lavanderia que eu estava mostrando para vocês Então a gente vai começar a montar E como vocês podem ver tem madeira espalhada até nos corredores que vai para os quartos Então bora lá! E aqui nós estamos dando sequência ao vídeo anterior que eu postei para vocês da lavanderia Para quem não viu eu vou deixar o link aqui no card E aqui nós vamos fazer agora o gabinete para ajustar em cima da máquina Então vai ter uma lateral, vai ter a base de cima e o carrinho vai entrar aí nessa lateral Onde o André está furando E vocês vão entender como é que vai ficar tudo Eu amei o resultado, estou conversando com vocês agora enquanto o vídeo está passando Mas ficou tudo muito lindo, muito lindo, vocês vão adorar A gente fez todo o acabamento tanto no carrinho como na prateleira, no tampo Com fita de borda que fez toda a diferença e ficou realmente parecendo um móvel planejado Vocês vão gostar de tudo que vai acontecer nesse vídeo Bom, isso é o que a gente espera de vocês, que vocês gostem desse projeto A gente está fazendo tudo isso e mostrando para vocês Primeiro que a gente gera conteúdo E segundo que a gente incentiva muitas pessoas a colocar a mão na massa e fazer Cortar madeira não é muito fácil realmente Como vocês viram aí, 90% dessas madeiras que a gente usou Eu fui lá e pedi para cortar na hora A gente usou madeira de MDF 15mm Cortamos em todas as medidas que seria possível a gente montar todo esse projeto E as madeiras que faltaram foi a gente mesmo que cortou com a nossa serra tico-tico Isso é para vocês verem que é fácil, é simples e dá realmente para fazer Eu e o André não somos marceneiros E a gente conseguiu aí mergulhar nesse mundo de mexer com madeira E deu super certo Eu estou super satisfeita porque não mostrei ainda todo o vídeo para vocês Vocês vão ver ainda como é que vai ficar E nossa, não ficou coisa de profissional, lógico que não Mas para mim, para o meu gosto, para o meu uso Ainda mais sabendo que foi a gente que fez Dá um baita orgulho danado, sério E agora eu vou deixar vocês assistirem um pouco do vídeo Para ver como é que vai ficar toda essa parte de acabamento A gente vai finalizar tudo O tanque vai parecer que é tanque embutido Vai ficar tudo muito top Eu tenho certeza que vocês vão gostar Deixe aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem Aos poucos eu vou respondendo para vocês E vou tirando todas as dúvidas, tá bom? Agora eu vou deixar vocês assistirem Para vocês verem como é que vai ficar excelente esse acabamento E aí E aí E como vocês podem ver Como vocês puderam ver aí esse gabinete A gente consegue arrastar ele toda vez que precisar Movimentar ele Então a gente fez um acabamento no pezinho Dessa madeira lateral que está entre o tanque e a máquina Então a madeira não fica diretamente no chão Ele tem um pezinho de borracha E facilita ele escorregar para frente e para trás E também não fica tão em contato com o piso Assim é evitando de umidade qualquer outro tipo de defeito Que possa dar na madeira mais tarde E a única coisa que foi mais difícil de executar nesse projeto É que todas as paredes dessa lamanderia são tortas Até o piso também tem um desnível O que acabou atrapalhando um pouquinho o nosso projeto Por isso que a gente teve que cortar a madeira extra Para fazer o tampo e a lateral do tampo Porque não estava casando as medidas que a gente pediu para cortar Por isso que a gente teve que cortar de acordo com a parede E também com o piso Por isso que vocês viram aí a gente fazendo alguns testes Mas o restante foi tudo de boa E a gente conseguiu dar todo o acabamento E agora a gente vai começar dando o acabamento com a fita de borda E vocês vão adorar o resultado Dá uma olhada E agora a gente vai começar com a fita de borda E agora a gente vai começar com a fita de borda Para dar um acabamento nas peças A gente está usando cola de contato e fita de borda Então a gente escolheu a fita de borda branca Que é a mesma cor do laminado da madeira Então aqui a gente vai passar onde não tem o laminado E vai dar o acabamento que vai ficar perfeito E agora a gente vai começar com a fita de borda E agora a gente vai ficar perfeito E agora a gente vai começar com a fita de borda Música 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 E para deixar as peças com acabamento bem bacana E a gente está usando massa para madeira E a gente escolheu na cor branca Para dar o acabamento e ficar tudo certinho Música Como eu falei a madeira que a gente usou nesse projeto É o MDF de 15 milímetros Só que essa fila de borda Ela tem 20 milímetros Então a gente precisou acertar para o tamanho da madeira Por isso que vocês vão ver aí A gente está dando um acabamento E tirando um pedacinho dessa fita Música 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 No vídeo anterior me perguntaram por que eu não fechei os dois lados do carrinho Então como esse é um carrinho móvel Eu preciso que os dois lados dele sejam abertos Porque se vocês notarem o carrinho ele é bem largo Então se eu coloco alguma coisa lá no fundo E eu não consigo pegar Mesmo se eu tirar o carrinho dali Eu vou ter que enfiar o braço ali por baixo Para pegar um produto que está lá no cantinho E ele sendo aberto Eu posso tirar o carrinho dali Puxar para onde eu quiser e pegar o produto do outro lado Então a ideia do carrinho aberto é exatamente essa Ter agilidade e praticidade de pegar qualquer objeto Ou qualquer produto de limpeza Que esteja do outro lado do carrinho Eu não sei o que eu poderia dizer para convidá-lo a ficar com você Tem muita gente que pergunta nos vídeos Nossa como é que ela consegue trabalhar de cabelo solto Gente eu amo cabelo solto Por mais que eu esteja com calor Vocês sempre vão me ver de cabelo solto Primeiro que eu acho que eu fico com um perfil mais bonitinho Porque não sei eu não gosto de cabelo preso Então cabelo solto eu uso desde quando eu era criança Então vai acostumando com meus vídeos aí de cabelo solto Mesmo que eu tiver calor Não critique porque esse é o meu jeito Tá bom? Eu quero alguém que eu amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh God, I'm sick of this waiting You got me going crazy tonight So why, so why Why don't you come on over And be by somebody to love Somebody to love, somebody to love, somebody Se inscreva no canal. 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 E aí, agora a gente está dando um acabamento, olha, no tanque, para deixar ele com uma carinha assim de, parecendo que foi planejado, sabe? Então, para não ficar esse espaço vaga. Então, para não ficar esse espaço vago entre a parede e o tanque, a gente decidiu colocar um pedaço de MDF. Claro que a gente vai proteger esse MDF. Então, a gente vai usar rejunte, então, a gente vai usar rejunte nas emenda, assim vai deixar a peça bem protegida da água. E aí, já vai, gente vai, né? E aí, vai, E aí, vai, 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 vai. E eu sei que muita gente vai me perguntar Mas por que você está furando madeira Para passar o encanamento da máquina Quando você podia embutir Então gente, essa lavanderia Antigamente era o meu ateliê Então aí não tinha encanamento Não tinha água, não tinha nada Foi a gente que foi fazendo todo esse projeto Que você está vendo Então a gente está fazendo o nosso jeitinho A gente não sabe, a gente não é marceneiro A gente não é encanador A gente não é nada disso Então a gente está se virando como a gente pode Então por isso que a gente está fazendo assim desse jeito Para deixar a borracha da máquina aí E vocês podem ver que até a saída da água da máquina Está ali também Nesse mesmo espaço Para mim está ótimo, não está feio gente, juro Eu achei que está muito melhor do que estava Se vocês verem lá no começo O primeiro vídeo da lavanderia Vocês vão ficar horrorizado Para agora, nossa melhorou muita coisa Eu dei um trato aí nesse lugar Que vocês nem vão acreditar Se vocês não acreditam Vou deixar ali no card para vocês O vídeo da primeira lavanderia Que vocês vão ver como é que eu fiz todo esse processo Até chegar agora Do jeito que está Eu vou deixar o vídeo da água Eu vou deixar o vídeo da água Oh, oh, oh And you don't have to be afraid I will hold you till the sun comes crashing down I'm yours until the end of time I'm yours until the end of time Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí onde está a prateleira, a gente decidiu colocar um pedacinho de madeira de cada lado para parecer um nicho bem grandão. Então, colocando essa madeira aí, eu achei que ficou muito mais bonitinho. Vai dar um acabamento bacana e vai parecer que é um nicho enorme, sabe? Cobrindo todo o espaço do armário, fora a fora. Música Música A nossa fita de acabamento tinha acabado. Eu pedi para o rapaz separar todas as medidas que eu ia precisar para fazer todo o carrinho, o tampo e tudo mais. Só que a medida que ele separou para a gente não deu. A gente teve que ir lá comprar mais. E agora a gente está voltando para finalizar o carrinho. Só bota só esse L aí que vocês estão vendo. Música 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 E como vocês podem ver, aí já está de noite e a gente ainda está trabalhando. E a gente decidiu pegar esse varal, que se chama varal mágico e decidiu colocar aí dentro, porque ele é um varal que fecha. Então na hora que a gente deixar ele fechadinho, ele fica bem bonitinho, fica discreto e não vai parecer que é um varal. Eu pedi para colocar aí, porque quando está chovendo, eu não posso estender roupa lá fora. E aqui é uma forma de eu tirar já a roupa da máquina e colocar aí para secar. Uma outra coisa que a gente decidiu fazer foi colocar esse fio de LED aqui abaixo da prateleira. Esse aqui é de luz branca e é luz fria. Ele é igualzinho àquele que eu coloquei lá na minha penteadeira, só que lá era luz quente. Eu coloquei luz fria para poder enxergar direito, se eu precisar lavar uma pecinha de roupa à noite, às vezes eu quero lavar uma blusa, então fica bem mais fácil. E o legal é que ele já vem com a fonte e ele já vem todo adaptado. É só você ligar na tomada e usar. E olha só o tanto de claridade que faz, mesmo com a luz da lavanderia apagada. Música Então ele está aparafusado, na verdade ele nem está aparafusado, ele está sobre uma peça aparafusada ali na parede. E como eu mostrei para vocês, a gente consegue puxar ele para frente, caso a gente queira uma hora movimentar ele, tá? Aqui a gente fez o carrinho, como eu falei com vocês. Então o carrinho ficou assim, ele ficou vazado na parte de trás, ali no lado da parede e na parte de baixo também, por quê? Porque para mim vai facilitar muito, tá? Eu posso puxar ele assim e pegar só as coisas que estão mais fáceis aqui na parte de cima ou aqui na parte da frente. Mas se eu fechasse a parte de trás, como ele é bem largo, eu ia ter que enfiar muito a mão ali, lá embaixo, para poder pegar o que eu quero. E aqui não, é só eu puxar ele assim, ó, tá vendo? Só eu puxar ele assim eu consigo pegar aqui alguma coisa que eu queira pegar. Então, por isso que eu quis deixar ele aberto. Para mim é mais fácil deixar ele assim nesse sentido do que ter fechado a parte de trás. E a medida que a gente fez, olha, é exatamente para entrar aqui, tá vendo? Ficou aqui um centímetro e do outro lado também, mais ou menos, tá vendo? E ele consegue correr aqui certinho. Então eu consigo esconder o carrinho aqui, que eu achei que ficou muito legal. Já aqui no tanque, nós temos aqui, ó, colocamos um pouquinho de rejunte aqui para não filtrar água, não passar água entre as peças, sabe? Então, se eu estiver lavando alguma coisa e cair um pouquinho de água, não vai passar. E caso eu queira movimentar essa peça para frente, é só a gente passar uma coisa mais perfurante para tirar um pouquinho desse rejunte. E a gente consegue puxar. A gente não vai ficar puxando isso aqui o tempo todo. Caso a gente precise fazer alguma mudança, então a gente consegue descolar essas duas peças. Mas elas estão coladas, então não vai passar umidade. Aqui a gente fez o acabamento. A gente usa essa máquina mais velha de vez em quando. Então, de vez em quando eu preciso encaixar ela aqui. A gente também vai trocar essa torneira. Mas a gente fez esse acabamento aqui de furo, porque aqui não tinha nada encanado. Quem inventou essa torneira foi eu. Então, é por isso que precisou ficar assim. A gente poderia ter feito embutido? Poderia, mas a gente não é, não trabalha nessa área. Vai que a gente faz embutido na parede e acaba vazando, né? A água e deixando a parede úmida aí. Então, eu preferi deixar assim, porque a gente trouxe de lá de trás da parede, furamos aqui e saiu aqui. Pronto, foi ótimo. Tá maravilhoso. A gente não precisou embutir nada. Então, ficou assim a saída da água, que cai certinho aqui nesse buraco, tá? É da água da máquina nova. E a entrada da água também ficou aqui nesse buraco. Não vai atrapalhar em nada. Outra coisa também que a gente fez foi colocar esse varal, porque quando eu precisar estender uma roupa que estiver chovendo lá fora, eu posso colocar aqui dentro, sabe? E vai ficar muito bom. Depois eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que é o varal aberto. Então, ele fechado, ele fica assim, olha, bem discreto, tá? Eu gostei muito. Vocês olhando ali pelo desenho da colmeia, parece que ele tá torto. Gente, ele não tá torto. Essa parede é muito torta. Essa parede, essa parede daqui. E o piso é tudo desnivelado. Então, a gente conseguiu fazer uma mágica pra encaixar tudo do jeito que a gente queria. Ah, uma outra coisa que também vocês podem perguntar é sobre esse armário. Esse aqui foi a única coisa que a gente não fez. A gente comprou ele pronto, tá? Então, aqui, cada duas portas desse é um armário. Então, aqui tem quatro armários, um ao lado do outro, que deu essa imensidão aqui. Ficou dessa ponta até a outra ponta ali, ó, com o armário, tá? E o acabamento a gente fez igual, tá? Esse fio preto aqui, a gente ainda vai acertar ele. Ele é do fio de LED que eu mostrei pra vocês, tá? Que a gente colocou aqui por baixo. Que aí eu consigo ter uma claridade na hora que eu precisar. Assim, ainda tá tudo muito sujo. Tá tudo muito com poeira. O chão tá cheio de sujeira, tá cheio de poeira. Ali, ó, no rodapé, tá tudo muito sujo. A gente vai limpar tudo isso. Vai dar uma boa limpeza aqui. E eu vou começar o vídeo de decoração, que eu vou mostrar pra vocês. E eu comprei uns organizadores diferentes pra colocar aqui, que vai ficar muito lindo. Vai ficar lindo demais. Então, eu comprei que dê pra colocar em toda essa parte aqui desse nicho. Outra coisa também que a gente mudou aqui foi a cortina. A gente tirou aquela cortina que eu mostrei pra vocês. E colocamos persiana, que eu achei que ficou muito legal. E essa persiana, ela vai até o chão. Esse piso tá úmido aqui nesse canto, gente. Porque ali fora, no vidro, entre o vidro e a parede, tá um pouquinho aberto. A gente vai precisar passar um rejunte. A água que choveu ontem muito, a água entrou ali, ó. E deu uma molhadinha nesse piso aqui, tá? Então, tem uns dois dias que tá assim. A gente tá esperando parar de chover pra colocar o rejunte ali no cantinho. E a gente vai fazer isso hoje, porque o tempo tá melhor. Por isso que tá molhadinho assim, tá vendo? O resto tá tudo sequinho, mas esses aqui tão molhados. E esse piso, ele tem uma qualidade muito ruim. Por isso que ele molha. Igual o piso daqui de fora, que eu mostrei pra vocês no outro dia. E é isso. Já mostrei tudo. Agora eu vou limpar tudo isso. Ah, uma outra coisa também que eu quero fazer é envelopar essa máquina aqui. É uma máquina bem antiga que a gente tem. Mas ela, nossa, ela lava muito bem, sabe? Então, como ela tá boa ainda, eu quero envelopar e deixar ela mais novinha. Pra ficar nesse ambiente. E um dia que essa máquina vier escangalhar, eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Eu quero fazer um balcão. E aqui eu quero fazer um armário. Sabe? Que eu posso guardar alguma coisa. Então, é isso, gente. Nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do que a gente fez aqui. Porque eu tô apaixonada. Foi uma coisa muito simples. Mas pra mim vai fazer toda a diferença. Porque como eu falei, agora eu posso dobrar roupa aqui em cima, sabe? Tire roupa da máquina ou do varal. Eu posso dobrar aqui, colocar no cesto organizador. Ou eu posso passar roupa aqui também. Nossa, vai ficar muito funcional pra mim. E eu dei o acabamento ali atrás. Porque aí ficou parecendo que é um tanque embutido. E eu gostei muito. Tá simples. Não tá muito bonito pra quem olha, às vezes, pra quem entende, né? De acabamento. Mas pra mim tá maravilhoso. Eu amei. E é isso. Então, eu quis mostrar pra vocês que vocês também podem colocar a mão na massa e fazer aí na casa de vocês. Porque a gente consegue se virar. E é isso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo pra mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. E agora eu vou começar um novo vídeo, onde eu começo a decorar, arrumar e limpar toda essa parte. Então, quando eu voltar, vai tá tudo decorado de uma forma diferente. Aí, eu tô adorando. Vambora. E aí, eu tô adorando. E aí, eu tô adorando.